Gente, vocês não tem noção. Quanto é dor de cabeça do jogo já me deu. Eu já tentei gravar ele umas 5 vezes e ele dá sempre problema no codec. Eu sempre perco o arquivo. Eu vou tentar mais uma vez. Vamos ver se eu consigo dessa vez ficar. Eu já fiz quase uma hora da entrada. Então assim... É uma historiezinha normal e tal de JRPGs. Vocês não vão perder muita coisa não. Então vamos começar a porradaria mesmo que é melhor do que nada. Eu não vou jogar tudo de novo não. Desculpa. Deixa eu jogar um pouquinho aqui do Overworld para ver se ele vai travar ou não. Se não travar a gente continua. Ai meu Deus. Que dor de cabeça. Ó. Dominique. Deveu uma porrada de graça. Por enquanto parece que está indo de boa. Vamos ver. Nossa, fazia quanto tempo que eu não jogo um jogo com Overworld. Sei lá. Agora todo mundo quer ficar fazendo Open World. Eu acho tão... Toma. Toma. Cara, a porrada também funciona. Opa. Parece que está indo, hein? Veremos. Cara, tipo assim. Esse jogo é o Star Ocean 2, né? Existem seis Star Ocean lançados. Mas no PC nós só temos o 2, o 4 e o 6. Não me pergunte por quê. Mas na Steam só tem o 2, o 4 e o 6. O 2 já foi lançado agora. O 1, ele só tem para PSP, PS4, PS5. O 3 só tem para PS2. Ele só na emulação de PS Classic. O 5 só tem para PS4. Nem para PS5. Só para PS4. Então assim, gente. A história dele é meio normal, né? Esse cara, ele veio da Terra. Ele está num mundo subdesenvolvido. E eles têm uma regra. No mundo de Star Ocean. É uma regra que a pessoa do mundo desenvolvido não pode atrapalhar o mundo subdesenvolvido. Que é onde é que ele está. Então por isso que ele está meio sozinho. Ele está falando com ninguém e tudo mais, entendeu? Porque ele não pode. Qualquer coisa que ele fizer... E aí é que está. A cronologia, ou seja, você aprende essas coisas se você botar na ordem. 4, 1, 2, 5, 3. Sim. O 4 é como se fosse um... um anterior. Você estivesse voltando às origens. Aí você aprende sobre esse pacto que fizeram. Sobre mundos desenvolvidos, subdesenvolvidos. A terra, a expansão da terra, a terrena e tudo mais. Aí veio o 1. O 2 que a gente está jogando. Depois vem o 5, que todo mundo finge que não existe. E por último veio o 3, que é o que termina tudo. Mas, gente. Assim, olha, um inimigozão lá no fundo. Ele ali é do carralho. Mas eu ainda não consigo chegar lá. É o item. Oi, item. Tudo bem? Talismã. É a Isa. Talismã. Talismã. Ele foi confundido. Olha, 10 de defesa. Nada. Ah, dá mais um de avoid ali. Ah, vou usar essa porcaria. Não tem mais nada. Deixa eu dar um save. Né? Olha, graças a Deus está indo. Eu tive que mudar o codec, mudar tudo. Ele estava dando erro. Não consigo estar ali. Ele foi confundido com um... Um herói de uma profecia. Porque esse lugar tem uma profecia de que um herói viria com uma espada de energia. Ele estava usando uma arma de luz. E umas roupas diferentes. Porque ele é de um lugar desenvolvido, né? Então aí... Agora ele está tentando fugir... Assim, mais ou menos... Não chamar muita atenção... Para poder voltar para o... Para a Terra, né? Com o pai dele. Aliás... Ele... Cloud... Não é um spoiler, né? Se você jogou um... Se você sabe um pouco de Star Ocean, você sabe. Ele é filho de uma personagem jogável do Star Ocean 1. Acho legal isso. Ele virou protagonista. Tem dois protagonistas. Tem ele e tem a menina, que é desse lugar subdesenvolvido. Mas se você começar com ele... Se você começar com ele... Você ganha um... Você está vendo que está bem mais fácil, né? Porque ele é mais porradeiro. Ou melhor, ele não é só porradeiro, né? A outra menina também é. A menina... Ela é... Healer. Que dá soco. Parecendo aquela... Como é que é o nome dela? Para? Do... Deus of Eternia? Ela é meio que um monk. Porradeiro. Mas que fica dando heal. E aí... Sei lá... Acho que começar com ela seria muito fácil. Porque ela é healer. E ela demora muito mais para sair na porrada. Eu acho que também foi um dos motivos que eu escolhi. Vim com ele. Porque ele eu posso muito bem cair na porrada. É mais divertido. Vai para cá. Vamos lá. Não sei se quer. Já demorou uma hora para poder... Olha, já estou level 5. Mas eu também estou jogando no normal. Eu não estou jogando no hard. Nem extra hard. Nem porra nenhuma, não. Vamos lá. Historinha. Ou não, né? Então vai. Tudo bem? Como é que vai? Ah, essa aqui é a salva. Salva de palmas! Oi, tio. Oi, tia. E os... É tia. Olha, tem um lugar aqui para mim. Oi, minha senhora. Como é que vai? Tudo bem? Se tem alguma coisa aí para mim? Tem nada. Poxa, que peninha. Eu queria tanto que esse tratamento... Olha, a comida. O que é que a comida vai mesmo? Ah, ela dá para a vida. Eu acho interessante que eu tinha 10%, 11%, 12%. Específico para caralho. Eu queria muito que a Bandai não pegasse esse tratamento que a Square Enix deu, de HD2D, né? Que é você continuar tendo um personagem, um spritezinho bonitinho, igual Star Ocean, igual Octopath Traveler, e fizesse isso com Tales of Antigos. Plantasia, Nariquiri Dungeon. Porque eu não acho que eles vão valer muito a pena em colocar 3D, 3D. Mas colocando eles em HD2D, assim, ficaria muito bonito. Suicudem também. A Konami está fazendo 1, né? Acho que é 1, 2 e 3 que eles estão fazendo isso. Vale muito a pena. A Capcom poderia fazer isso com Breath of Fire. A gente finge que o 6 não existe. Mas ela poderia muito bem pegar 1, 2, 3. E o 4, que são todos... Apesar de que o 4 é lindo demais já, cara. Ela não precisa disso aqui. Eu tenho medo de eles estragarem os sprites do 4, que é um dos mais perfeitos que eu já vi. Da série Breath of Fire. Porque aí o 5 já foi pra 3D. O que é isso? O que é isso? Que legal. Ah, então. Essa aqui é a menina. É a outra protagonista. É a... Perna? Gente, x-x seu nome. Desculpa, minha filha. Agora, imagina. Olha os braços dessa menina. Olha só. Ela sai no tapa, viado. Ela mete a porrada em todo mundo. Ok. Olha, aqui tem... Não sei pra que que eu vim. É aberto. Vamos ver. Slong's board, tá bom. Pink Fury. Provavelmente alguém que usa 2 espadas. Brass Knuckles. Isso aqui provavelmente seria pra menina, né? Caralho, 150. 150. Caralho. Sandals não. Acho que leather graves pra eles seria melhor. Vou pegar um leather helmet. Leather graves. Leather graves. Porque o sandals... Sandals só dá 1 defesa. Esse aqui dá 5. Olha, mano. 120. Que delícia. Mas eu acho que ele não funciona. Yes. Ah, é. Então, como eu perdi o outro arquivo... Eu vou ter que explicar. Esse, graças... É uma das coisas que eu gosto quando eu faço em remakes. Que é... Quality of Life Updates. Que são updates de qualidade de vida da jogo. Jogo de 1900 e porrada. Não tem por que ele ser retrógrado também na jogabilidade. E... Se você recebe qualquer item, qualquer vestimenta que seja melhor do que a que você está... Ele pergunta se você quer automaticamente colocar ela ou não. Esse aqui, ó. Ele não aparece ali embaixo. Ele não pode ser usado. Tudo bem. Oi, minha senhora. Tudo bem? Vai. Olha, tem até accessory. Aqui dá o quê? Tem de defesa. De defesa. Mas olha o preço. Não tem dinheiro com isso não, meu filho. Ela está levando muito a sério o fato dele ser em Rubis e Esmeralda. O programa Rubi. Mano, eu ainda não aceito que eu perdi mais cinco tentativas de começar esse jogo gravando. Perdi a história, comecei uma vez, duas vezes. Aí agora que eu desisti de começar, eu falei, eu não vou começar de novo não. A gravação está indo. Não era para ser, né, gente? Não era para eu gravar o começo. Era muita história, muita falação. Então, se você tem talento, você vai querer ver o que você faz. Oi? Oi? Dezenove aninhos, gente. Ai, que criança. Tem talento? Tem. Os talentos dele são... Nimble Fingers. Composition. Rhythm, sense. Love of animals. Então, provavelmente, ele não vai conseguir cozinhar. Porque para cozinhar deve ter taste. Deve ser necessário taste. E aí ele não tem. Provavelmente a menina tem. É porque eu joguei a demo. Eu joguei a demo com a menina. Aí eu quis começar a jogar com ele na versão original que conseguiu. E isso não estava liberado na demo. Se você for jogar demo, você não consegue ver quase nada. Né? E aí eles meio que deixam de te explicar as coisas. Porque você não tem como jogar. Mas... Nimble Fingers e Composition. Talvez ele possa trabalhar como carpinteiro. Sim. Porque tem no Star Ocean. Às vezes você pode craftar, né? Craft. As coisas que você precisa. E aí ele tem mercenaria. Tem... Trabalhar com alvenaria. E tudo mais. E aí é o personagem que tem mais propensão. Opa, o que é isso aqui? A história. Não vou falar com o tio agora não. Calma aí. Deixa eu ver o que tem. Pera aí, mano. Tô maluco? Quase que eu perco. Oi, tio. Tudo bem? O mestre Alan está atingindo muito estranho recentemente. Ele trabalha todos os dias. Tem um carinha aqui que ele é meio biruta das ideias. Lulu, Tete. Ele... Ganhou uma pedra e do nada ele começou a ficar meio... Oi, tio. Que nunca, né? Oi, tio. Tudo bem? Como é que vai? Vamos lá. Vamos para a história. Eu acho interessante como passa sozinho. Eu não passei nada. Ele foi passando. Se você não é rápido, foda-se. Caralho, falou para eu meter o pé. Ele com um radinho de pilha dele, tadinho, tentando falar com os pais. Com o pai, desculpa. Olha que fi... Olha só. Eu não apertei nada. Ele foi sozinho. Ele vai andando. Ou a... A escrita. Mas eu acho engraçado ele falando, nossa, esse local é muito mais retrógrado do que eu pensava. Ele é muito mais... Backwards. Como é que... Qual seria a tradução? Ele já está a level 5. Isso é bom? Não sei. Uma das coisas assim, com... Instant travel to any town shop. Ah, tem fast travel. Ui, que legal. Mas eu quero... Eu quero ir andando. Eu quero... Eu quero ir na porrada. Vamos. Vem de graça. Vem de graça. Enquanto eu... Tenho basicamente um ódio mortal. Não tenho basicamente. Eu tenho um ódio mortal. De... De ficar farmando em turn-based. Estou eu aqui batendo em todos os inimigos possíveis e mais maiores para cair na porrada. Não adianta, gente. Para mim, muito mais divertido... Action RPG. Gente, imagina um fantasia assim. Caralho, é tão lindo. O Narikiri Dungeon. Só que o Narikiri Dungeon, ele teve uma... Um remake para PSP. Eles pediam lançar, né? Na verdade, eu queria mesmo, era o Star Ocean 1 para a Steam First Departure. Cadê? Por que que não lançaram? Lançaram dois, mas não lançaram um. Estou aqui jogando dois. Se eles lançarem um daqui a 400 anos, eu vou ter que... Vou ter? Não, né? Eu vou acabar... Ai, dá para brincar. Que delícia. Chain Battle. Chain Battle. Muito melhor. Vai. Vai. Vem, 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 vem. Ganha mais XP. Nossa, ganhou um acessório. Ó, o XP já não está dando mais vazão. Vamos lá. Imagina a loucura. Vai vir o próximo personagem para a minha party e ele está level 1. Mano, peraí. Como é que eu pego aquele ali? Tem como eu pegar agora? Dá licença. Com licença. Parece que não. Qualquer coisa eu uso Fast Travel. Eu quero ver. Se eu me chamar de amendoim. Não. Não consigo não. O que eu faço para jogar ali em cima? Normalmente, eu não lembro se no 2 tem isso, mas muitos jogos antigos, né? Dos anos 90. No Overworld você tinha veículos, né? Que você podia usar. Vamos. Você podia usar para locomoção no mapa, e aí você podia subir, descer, montanha e tudo mais. Eu estou bem na frente dele, né? Eu estou bem na frente dele, né? Eu já tinha percebido isso, mas o problema é que eles ficam trocando de lugar. Vamos para a direita, vamos para a esquerda, vamos para a esquerda. Então, não adianta eu ficar trocando meu pinguim. Ah, é. Tá, então. Uma coisa interessante nesse jogo é que para você pegar a história completa, você tem que jogar com um lado ou com o outro. Eu, como eu joguei o Ademo com a menina, a Rena, eu vi o que aconteceu nessa situação. Ela foi raptada por aquele cara, que a gente foi lá na casa dele falar com ele. Ele foi raptada porque o cara está meio que, tipo, velha minha, vai se casar comigo. Ele foi raptada por aquele cara, mas você tem que ver o filho da cidade? Sim, mas... Um pouco... Então, eu falo... 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 Eu não lembro quantos anos a menina tem, mas eu não lembro se ela tem 19 igual o Claudio não Aí vem um cara e rápido a garota pra falar, você vai se casar comigo sim Ainda bem que ele vai apanhar Ele é filho do prefeito, foda-se Agora que eu lembrei, tem como passar, né? Tem duas vezes Faz sentido Então, pois é, eles estão com medo de sofrer retaliação, ele não é de lá, não vai ter como retalhar Ele ficou cheio de graça falando, porque eu pulei a parte, né? Ele ficou cheio de graça falando que eu não sou um herói, eu não tenho espada da luz Agora tá falando pra todo mundo que tem espada da luz, palhaço Tinha que ser o parente do do Brad Pitt do Titanic Meu Deus, sempre aperto Start O que era pra eu fazer? Dá pra melhorar alguma coisa aqui? Não Dá, nossa senhora, 64 Dá pra melhorar, dá pra melhorar, um monte de coisa Esse aqui não vale a pena, porque é spell damage, ele não usa spell Mas dá pra melhorar aqui? Os ataques, olha, olha, olha Esse aqui vai ter três coisas depois Dá uma salvada, que é sempre bom, né? A gente não sabe como é que funciona com jogos hoje em dia E aí E aí Só um? E aí Eu tô muito forte, mentira, vou falar isso não Ah, mais uns 50 Ele falou que dá pra fazer até cinco Interessante para a área dá para fazer isso aqui a salvada com licença gente com licença tá todo mundo olhando né Oh meu Deus bora tá trancado chuta meu Deus achando que ele fosse vou chutar porra nenhuma ele foi logo tome arma de energia todo mundo na cara de todo mundo e a comunicação Ah tá Ah tá o é pois é né meu filho até eu ficaria até eu levei um susto achei que ele fosse chutar aí a luz aí pronto pronto Ah não posso mais usar física o filha da que tu também ficou usando o tempo todo inferno E aí agora eu tenho que botar as lentes dos dois lados ainda bem que eu menorei e dá licença gente dá licença esse aqui e aí eu poderia ter subido né o que que é isso o avão monta de e não não te pedi de camisa e o que eu vou nem ver na no caminho que você tem não se castar Ah dá licença deixa eu ver se tem coisa lá em cima eu sou desse que eu não gosto de perder item e aí tá aqui tem olha ali olha ali olha ali ó cara o meu talismã aí viu a Isa tem coisa bacana aí começar a tudo bem como é que vai a hora a gente se fala demais quem tem paciência para ler acaba de gostando tipo flavor tax mas eu eu tinha paciência com a criança não adianta a potaça it's a glad sex re oi e-mail eu não sabia para que é hum oh dá para botar dois talismães apesar de que esse talismão eu acho que seria interessante botar no segundo personagem que vai aparecer não sei se essa menina bicho feio mano é muito engraçado que é só ele está com um sprite pixelado ai mano eu adoro muito engraçado isso o que é isso você está tudo bem? eu sou o Renan o Renan foi levado ao lado de Sarva Kodo eu sou o Renan o Renan o Renan o Renan o Renan então eu perdi o vídeo com ele mas esse cara aqui ele é um carpinteiro da vila da menina e ele tinha sido contratado mó tempão já ai a musiquinha adoro essa musiquinha vamos cair na porrada um pouquinho ver como é que está a situação hummm os bichos estão roxos isso é bom? eu não lembro eu não lembro se isso é bom ou não acho que roxo roxo significa que eles ainda me dão um problema vamos testar vamos testar olha que maneiro eles dropam coisas vem de graça olha pera porra fica correndo hummm acho que eu vou dar um uma voltinha aqui ganhar um XP que nem me viu será que eu peguei porra uou tem quatro agora tome tome nossa mas jogar com ele começando com ele é muito mais fácil do que com a garota a garota dá umas porradas assim mais sei lá ela é mais devagar na hora da porradaria ele está sendo muito mais fácil de lutar ou então deve ser porque aqui eu estou jogando melhorando o personagem mesmo né na demo eu não consegui não tinha nada liberado para melhorar ela eu na mão eu acho que era umas horas ali que eu tinha que levar porrada e não levei hein tinha algumas horas ali que era para eu ter levado porrada e não levei hein e quando para cá não tem nada e eu queria saber como é que eu faço para correr e andando muito devagar e 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 Essa é a velocidade mesmo Cara, eu acho que eu vou Salvar E dar uma parada por aqui Porque como eu consegui fazer o Eu consegui fazer o O vídeo Eu não perdi uma hora de vídeo Mas também eu não quero abusar Então assim Eu vou continuar essa história Vocês vão ver o quanto eu sou chato com JRPG Vocês já viram né Então vamos comigo A gente vai jogar esse jogo Pelo lado do Cloth Obrigado, tchau tchau